E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, por quê? Eu não sei, meu! Cês sabem que hoje é dia das mães, isso mesmo, é dia das mães E mano, eu quero fazer uma surpresa pra minha mãe que tipo, vai ser muito top Hum, que fofo! Muito top mesmo, bota top nisso O que é que eu vou fazer? Mano, eu vou fazer o seguinte Como eu já aluguei muito carro lá na locadora, eu já aluguei bastante carro assim Eu tenho direito a pegar um carro lá pra dar um rolê por uns dias E aí, o que que eu pensei? Falei, mano, é o seguinte Falei, mano, a gente tem nosso carro, pra que que eu vou pegar carro na locadora pra ficar andando? Não faz sentido, não é mesmo? Pelo menos aqui no Brasil não faz sentido Nos Estados Unidos até ia, né? Porque daí a gente curtia uns carros novos e tal É verdade Mas aqui não tem sentido Só que daí eu pensei, falei, mano, já sei Vamos pegar esse carro que a gente pode pegar lá na locadora E vamos pegar e trollar minha mãe Vamos falar que a gente deu o carro de presente pra ela Pra gente ver a reação dela na hora que ela ganhar o carro Ganhar o carro Mano, ela vai ficar, tipo, ela vai ficar sem palavras Eu não faço ideia do jeito que vai ser a reação dela Vamos ver se isso vai dar certo Vamos ver, vamos ver É claro que eu comprei um presentinho pra ela, ó Se liga aqui no presentinho que eu comprei Esse aqui é o presente que eu comprei pra minha mãe Ô, gente O que você tá fazendo aí, mano? Quero fazer surpresa para mamis Dentro da caixa? Eu sou o louco da cabeça Tá doidão, doido? Eu já falei, galera, pro Jack não ficar fazendo essas palhaçadas De pegar e ficar entrando dentro da caixa de presentes da minha mãe Pra ficar bagunçando Mano, cachorro louco Bom, é claro que eu vou trollar minha mãe Só que eu comprei um presente pra ela, né, mano? Um presentinho, né, pra minha mãe Afinal, ela é minha mãe, ela merece um presente Ih, é esse aqui, ó Um kit Minha mãe vai sair nos kits Kit chavoso, xin Chavosão demais Comprei esse kitzinho aqui pra minha mãe Que eu acho que ela vai gostar bastante Bom, deixa eu só fechar esse negócio aqui Tipi-tunca Fechadinho Coloquei um lacinho, né, pra ficar coisinha mais linda de dentro E colocar numa sacola Isso, tá na sacola Eu também quero presente Tá, tá, eu vou pensar se você ganha presente Bom, agora que já tá tudo no jeito ali Eu pedi um Uber porque eu vou deixar meu carro aqui E tô indo lá buscar o carro alugado Pra gente pegar e trollar a minha mãe Mano, é sério, esse vídeo merece muito like Porque, mano, a reação dela vai ser uma das melhores Vai ser uma das melhores, é sério Vai ser muito top a reação dela Duas horas depois Mano, já até anoiteceu Mas o carro tá aqui comigo É esse Gol aqui É um Gol dos novos, filho Dos últimos É, mano, acho que minha mãe vai gostar desse Gol, hein, galera Pra vocês verem, ó Ele é bonitão, ó Ele é um pouco simples Um pouquinho simples assim que eu digo Porque ele não tem nada dentro, sabe? Se liga Por dentro, ó Ele é bem basiquinho, ó Pra vocês verem O banco não é nem de couro É de tecido E ali, ó, o painel, ó Aqui, ó, desse jeitinho, ó Tal, ali Ele tem uma notinha do McDonald's Que eu já comi, né Vocês sabem Dizem que é gordo É foda Aqui o volantinho dele Ali o painel Não tem nem comando no volante É o modelo mais simples Porém tem ar-condicionado Dizem que é bom É o modelo mais basiquinho É 1.6 Tem ar-condicionado Direção hidráulica Mas não tem banco de couro Não tem comando no volante Só que, mano Minha mãe, eu acho que vai gostar desse carro Porém Não é dela E nem é meu O carro é alugado A gente alugou o carro Pra trollar ela Então, vamos lá Na casa dela agora Vou pegar o presente Que eu comprei, né Aquele perfuminho ali E chegando lá Eu vou falar Que o carro é dela Mano Vamos ver a reação dela Daí, depois da reação dela Aí a gente entrega O presente verdadeiro Então vamos fazer isso Vamos pegar o presente Vamos colocar no carro Vamos pegar o carro E falar pra ela Que o carro É presente De dia das mães Vamos ver Vamos ver Bom, tô chegando Na casa da minha mãe já Eu avisei meu pai Pra tirar o carro Pra fora Pra me pegar E colocar O Gol Lá dentro Eu não falei nada Pro meu pai ainda Meu pai também Vai cair na trollagem Uma surpresa Então eu não quis dizer Que eu vou trollar ninguém Talvez eles achem Que eu tô comprando o carro mesmo Bom Vamos ver Vamos ver Tô chegando Portão tá fechado Então o carro tá pra fora Beleza Você não trouxe o Jack? Hã? Você não trouxe o Jack? Não O que você tá faltando? O que você tá faltando? Ô Hoje é dia das mães, né? Trouxe um presente pra você Você trouxe um presente pra mim? Esse carro? Com seu bolo Eu não vou acreditar Que seu bolo Você sabe qual que é meu presente? O que? Você Não E eu o que? Eu não valo nada Ai Mike Para Você sabe Eu já falei pra você Que eu não quero presente seu Eu quero você Eu tô aqui, ué Eu quero que você esteja bem Eu tô aqui Mas eu comprei esse carro de presente Você falou que o seu carro Tá batendo tudo Sem trabalhar Sério? É, ué Um Gol Você não tá Você tá me trolando? Eu não Sério? Vai lá pra você ver Entra ali dentro Não é Por quê? Porque a placa é Belo Horizonte Ué E o que que tem? É usado? Semi novo Não Ah é O seu também é Belo Horizonte Sério? Como que é meu? Hã? Como que é meu? Seu carro novo é? Didi das mães Ai Mike não acredita Hã? Sério? Sério? Gente Você tá me trolando Na verdade Você sabe que eu não ligo pra presente Você sabe que eu quero que você seja feliz Que dê tudo certo na sua vida Você não gostou? Mike eu gostei Claro que eu gostei Você não gostou eu deixo pro pai Mas o presente é meu ou é do seu pai? Mas o dia das mães Dá pra mãe né Eu sei Mas se você tá me dando eu quero O que que foi? Ai Mike eu não acredito Hã? Sério? Que é meu? É seu? É de presente Ai filho Você não gostou? Isso aí é Sai basiquinho Mas é econômico Meu Deus Vai chorar Eu não vou chorar não Sério filho Presente É verdade mesmo? Presente Didi das mães É de verdade é? O que que foi? É sério? O que você achou? Bonito carro Você gosta dessa cor? Eu gostei Que carro que é esse? Um gol Ia? É mãe Tá sem palavras Seu Filho Filho Sério Que é esse presente É Presente seu É Tá aí Ué Se você tá falando Que é presente Pra mim Hum Eu só tenho que te agradecer Você gostou Você gostou? Gostei Claro que eu gostei Ainda bem que você gostou Né mãe? Hum Vai dar uma volta então? Você vai comigo? Ah não dá pra pensar no seu caso Você tem coragem? Eu tenho Ai filho Vai ver Abre a porta de trás Vem aqui Abri Aí o presente ali Esse é Esse é o presente Eu tô brincando com você O carro é alugado Não tá sobrando dinheiro pra comprar um carro agora não mãe Sério Você me enganou mãe Que chato Mentindo pra mim Já tava acreditando já né Olha Vai derrubar tudo isso Agora isso aqui não é alugado não né Você não sabe dia de manhã Vamos ver o que que tem aqui dentro Será que tem o que aqui dentro? Ah Ah vai te catar Você gostou mais de ganhar isso aí do que um carro? O que que tem de errado? No carro Meu pai A cara dela que ganhou perfume Nossa Abriu o seu risal Ganhou o carro Ganhou o carro Que lindo Amei isso aqui Gostou? Aham Ela tem o sabonete Sério? Tem um desodorante ali pra você passar no subaco Hum O subaco Nossa Maravilhoso Hum O kit Kit cheirosinha Hum Nossa Esse aqui Que é Que é desodorante Tem dois Desodorante Esse aqui também é Esse aqui é Esse aqui também é Que fofo Mike Obrigada Meu acho Gostou? Claro que eu gostei Eu vi que você gostou Mas do carro você nem deu bola né Se eu tivesse comprado um carro você ia gastar dinheiro Valeu Você sabe que eu não gosto de coisas De coisas Grande Hum É maravilhoso esse aqui Gostou? Ai filho Gostou mais que o carro Feliz dia das mães Feliz dia das mães Obrigada Se você quiser ir trabalhar com o carro você pode usar Eu tenho que devolver ele na locadora amanhã Quem que vai devolver seu pai ou você? Tudo faz Ai filho Melhor parte da minha vida é você Hum Um presente não se compra Mas se você quer dar presente eu agradeço Mas eu amei isso Você ia gostar mais de ganhar um carro ou um perfume? Ô filho dá o carro Prefiro o carro Perfume não passa qualquer coisa aí Pra cheirar tá bom Importante o carro né Opa Traz o carro lá Achei que eu tinha ganhado o carro Então você já tava feliz aqui? Já tava mais feliz que a mulher A mulher não quis o carro Puta merda ganhei o carro Bom entreguei ali o presente da minha mãe Entreguei o carro né O carro na trollagem Ih mano Foi daquele jeito que vocês viram aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando não esquece de deixar aquele like Que é muito importante Pra quem não for inscrito Se inscreve aí Que todo dia tem vídeo novo aqui no canal Beleza? E lembrando Pra quem quiser comprar uma camiseta 021 Você encontra no primeiro link Da descrição Bom Vamos nessa Muito obrigado todo mundo Feliz dia das mães Pra todas as mães que assistem aqui E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau